Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera, tamo de volta e sim, tamo mesmo de volta depois de um aviso que eu deixei aí, que eu tava ruimzão da garganta. Várias coisas pra falar pra vocês, mas vai ser bem curtinho esse vídeo é realmente um aviso de coisas boas que vem acontecendo e desse problema que eu tive na garganta, só pra atualizar vocês eu gosto de deixar vocês muito bem informados das coisas. Eu tô aqui no teste com o Rafa, falei Rafa E aí? E aí mano? Tá aqui, mas ele não vai falar muito não, porque realmente eu quero fazer um vídeo bem rapidinho galera Bom, hoje dia 2 né, hoje eu tô até perdido cara, ficar doente é um negócio que você perde até o dia que é hoje é dia 2 de sexta-feira, ou seja, hoje tem zombies galera, vai ter zombies aí pra hoje não teve no meio da semana, não vou fazer ele tá, tipo num outro dia, vai sair o de hoje, depois segunda-feira a gente volta com zombies aí eu consigo me planejar legal. Queria agradecer a todo mundo que apoiou aí fortemente no Discord, no Twitter, Facebook nas coisas que eu mandei no Instagram também, galera no YouTube também, nos comentários do vídeo que eu fiz avisando faz toda a diferença galera, esse apoio de vocês, vocês não tem ideia da força que dá pra gente quando as coisas, principalmente pra gente, que acaba ficando enclausurado num ambiente pra gravar o conteúdo pra vocês as coisas começam a dar errado, parece que dá tudo errado, porque é tudo no mesmo ambiente e aí você começa a entrar num desânimo, num desespero, num estresse e eu tava tendo um problema que é muito maior do que os problemas que eu acabo passando com o YouTube que eu já tenho né, que é a minha internet que não era muito boa tentando gravar e as coisas dão errado com o jogo, com os mods vocês têm visto isso acontecer, mas tem um problema mais sério que era um problema que minha filha vem passando aí nos últimos meses, desde quando ela entrou na escolinha e isso vem agravando, isso é normal de criança tá galera mas é complicado quando você é pai e você não tem o diagnóstico da parada você não sabe o que é pra poder tratar, porque você sabe que a criança vai pra escolinha, vai tossir, não sei o que você trata lá, charopinho, papo, você sabe que é respiratório só que respiratório é respiratório, pulmonar é pulmonar e aí é um pouquinho mais sério e toda vez que eu levava num médico, eu expliquei isso na live que eu fiz a mulher via lá, fazia um diagnóstico que era respiratório, passava um medicamento passava uma semana, minha filha piorava, eu levava em outro médico, aí atacou o pulmão isso aconteceu duas vezes, contando com a última agora, essa semana e aí eu levei no médico melhor, vimos, é um pulmonar de novo não vou poder mandar minha filha pra escolinha, mas os medicamentos que essa médica passou em apenas três dias já tá fazendo muito resultado e essa energia positiva de vocês galera, acaba fazendo eu ter mais força pra tipo, falar assim, mano, meu canal tá de lado, posso focar na minha filha que a molecada tá entendendo, tá aguardando eu tenho que ter essa preocupação com o canal, porque o canal é o que paga os remédios da minha filha é o meu trabalho hoje, tá, a principal eu tenho uma outra fonte de renda, mas o canal hoje tá sendo uma das principais fontes de renda então, eu não posso deixar ele de lado tanto assim mas eu acabo tendo que deixar, né galera, prioridades são prioridades então, o apoio de vocês pra isso fez toda a diferença pude cuidar mais tranquilidade da minha filha e ela vinha ruimzinha, como eu disse, acordando várias vezes na noite e agora tá conseguindo dormir a noite tranquila faz dois, três dias que ela já tá dormindo a noite inteira com isso eu descanso mais com isso eu acabei ficando doente e isso é fato que é toda essa energia, é toda essa ansiedade chegou um dia que eu tava falando com os moleques aqui eu tava tentando gravar os ombros pra vocês que era de quarta-feira, inclusive que não saiu meu, meu olho tremia, cara ficava tremendo sozinho, eu não tinha controle isso é sinal de estresse e aí pegou a garganta, então eu peguei a garganta por causa de frio, sabe minha imunidade baixou muita ansiedade, muito estresse e acabei ficando ruim a partir do momento que a minha filha começou a melhorar há dois dias atrás minha internet teve uma novidade que eu vou falar agora pra vocês tudo isso e vocês apoiando claro, isso faz toda a diferença eu já melhorei ontem à noite fiz uma live no meio da live eu tive a notícia na internet vocês podem perceber quem acompanhou a live da metade da live pra frente minha voz já começou a melhorar já comecei a ficar mais animado eu comecei a live pra baixo tava meio tonto passando mal eu falei pros moleques se eu desmaiar aí, mano liga pra alguém porque eu tô passando mal e do meio da live pra frente eu já dei uma melhorada porque as coisas começam a aparecer então, galera mais um vídeo pra agradecer realmente todo esse apoio de vocês tô de volta essa semana eu vou postar vídeo aí um pouquinho ainda dois vídeos por dia não falho, né vai sair os vídeos mas vai sair pouco não vai sair a quantidade que eu gostaria pra mim poder me programar mesmo pra semana que vem voltar com tudo e sobre a internet, galera rapidinho também pra gente não estender muito esse vídeo que eu quero já ir gravar os zombies pra vocês pra sair hoje um zombies bacana, mano eu tô no YouTube pra quem é novo no canal às vezes não sabe eu tinha um canal antigo de 40 mil inscritos que eu tive que abandonar por N motivos de plataforma de coisas que são mais teóricas que só a experiência de quem tá fazendo conteúdo há tanto tempo sabe que acontece e naquela época, galera eu trabalhava com uma internet de 500kbytes de upload que é a velocidade importante pra quem cria conteúdo que é o que a gente usa pra enviar o arquivo pro YouTube então com 500kbytes que é menos de 1MB pra quem tem internet de 1MB de download sabe quando você vai baixar um arquivo a demora que é então pra enviar é a mesma coisa então o arquivo meu hoje de 1.5GB que dá um vídeo aí de 15 minutos 12 minutos e isso tirando os zombies de lado porque os zombies é meia hora então o tamanho dos zombies é o dobro é 3GB mas vamos focar no 1.5GB que foi o que eu fiz teste agora na internet de 500kbytes eu demorava de 6 a 10 horas enviando se não mais tinha que estar muito perfeito a internet pra eu não demorar menos de 10 horas enviando um único vídeo só enviando tirando o trabalho de edição e produção depois nesse meu canal novo eu já comecei a trabalhar ele com uma internet um pouquinho melhor tava com 4.5MB de upload então o vídeo que eu demorava 6 a 10 horas eu tava demorando 2 horas olha, melhorou pra caramba não podia reclamar comecei a poder fazer live stream com qualidade 720p mas ainda assim eu acabava não tendo tanto tempo pra minha família porque eu tinha que produzir o tempo inteiro era basicamente o Rafa tá de prova né Rafa que eu chegava no PC 8 horas da manhã às vezes um pouquinho mais tarde até por questão de cansaço mesmo de dormir a noite com esses problemas da minha filha e ficava até 10 horas da noite sem parar parava no máximo pra dar um beijo na minha filha tomar um banho e comer alguma coisa então isso é ainda mais na época eu ainda não tava vivendo no YouTube não ganhava nada basicamente né então era complicadíssimo e ontem durante a live eu recebi uma notícia muito boa consegui fazer um negócio bacana com uma empresa de internet aqui na minha cidade infelizmente onde eu moro não tem vivo não tem net não tem GVT não tem live team a melhor internet que tem da viva de 8 megas de download e 500 capazes de upload então tem essas outras empresas menorzinhas que inclusive eu gosto até porque o contato com eles é mais pessoal você consegue trocar uma ideia o cara te liga se liga com ele fala no WhatsApp é bem legal consegui melhorar pra 12 megas de upload galera o que eu tava demorando duas horas pra enviar agora eu tô demorando menos de 20 minutos isso pra mim significa uma melhora na minha qualidade de vida galera porque eu vou poder ter um horário mais como posso dizer mais solto sabe eu posso acordar um pouco mais tarde vir gravar mais tarde eu posso gravar vários vídeos editar vários e pôr vários pra upar que eu tipo quantos vídeos de menos de 20 minutos enviando eu vou enviar em 2 horas agora sabe então eu vou poder passar mais tempo com a minha família vou poder me empenhar mais com os vídeos com a brodaria que eu não tava mais participando até por conta disso e as lives também galera uma qualidade muito superior tanto pra quem tem internet ruim quanto pra quem tem internet boa quem tem internet boa vai poder assistir meu 80p quem não tem internet muito boa assistir ali 360, 480 essas qualidades também vão dar um salto de qualidade e eu quero trazer muita live muitos vídeos pra vocês com essa novidade então basicamente é isso galera tô de volta hoje sexta-feira dia 2 de junho vai sair os zombies ainda talvez não tenha mais nada a não ser os zombies amanhã eu quero ver se eu começo alguma coisa fazer uns testes com vocês live stream vai começar a rolar direto e a partir da semana que vem o canal se Deus quiser não tô prometendo tô pedindo pra Deus porque o Rafa sabe quando a gente fala em vídeo é boda eu falei pro Over não falar nem isso que dá azar velho a gente tenta mas eu eu gosto de informar vocês não adianta eu não gosto de deixar vocês sem saber das coisas então eu prefiro falar e me ferrar do que não falar então pelo menos isso não vou prometer nada mas vou me esforçar e espero que o universo conspire espero que o apoio de vocês nos ajude essa energia positiva que vocês sempre estão me mandando perguntando se minha filha tá bem tem gente falando até que orou pra ela melhorar pro médico ser bom pros remédios dar certo eu agradeço demais quero que essas pessoas que tenham esse pensamento positivo de apoiar não só os vídeos mas a gente fora do youtube quero tudo de bom pra vocês como vocês desejam isso pra mim fica muito claro então cara obrigado mesmo e tamo de volta demorou? então eu vou ficando por aqui comenta aí embaixo qualquer coisa deixa aquele likezinho que a noite tem aqueles zombies foda pra vocês fui galera até mais tarde vamos Tchau!